Exatamente, viu Silvio? Olha, o que aconteceu foi que no dia 29, né, o cachorro da vítima estava na casa da mãe que esqueceu a porta aberta. Então o Rosco Siberiano acabou aí sendo aquele cachorro fujão e acabou saindo da casa sem que ninguém percebesse. Só que este rapaz, vendo o cachorro ali na rua, pegou ele, colocou dentro do carro, olha, e partiu uma mata, minha amiga. Aí isso aconteceu no conjunto Veracruz. Os familiares ali, os parentes da vítima, começaram a procurar pelo setor, não encontraram o cachorro, decidiram então, né, colocar aqueles avisos de desaparecido, tentando nas redes sociais encontrar o Rosco Siberiano. Foi aí que a mulher de 52 anos, mais o primo, começaram a extorquir essa vítima pedindo 1.200 reais para que eles devolvessem esse cachorro. A polícia então, mediante essas ligações, conseguiu identificar o rapaz que tinha levado o Rosco Siberiano e encontrou o cachorro no Jardim Goiás. Quem vai contar mais detalhes para a gente é a delegada responsável pelo caso. A polícia investigando, desde o conhecimento do fato, todos empenhados no 18º DP a conseguir resgatar o cachorro. Infelizmente, ontem a gente finalizou as investigações e o autor do crime também, do furto, foi identificado. É um parente da autuada que exigia a quantia de 1.300 reais para devolução do animal.